Time I don't wanna waste your time CD Go Connect 064, 18 anos Produções É o velhão dos flocos, que leva na pôr mandeleão E o GRZS, sucesso com a mulherada Ela quer foder no barraco da favela Onde barulho de oitão nem igual de nove Ela vai pra de capepéca, porra Pra de capepéca Pra de capepéca, minha mãe Pra vocês conversa, vai Pra de capepéca, você aqui na peça, vai Pra de capepéca, porra Cabeça na mão, ela fode no barraco Ela trepa no barraco, ela fode no barraco Fode, fode no barraco Com cabeça na mão, a gente fode no barraco Fode no barraco, a gente fode no barraco Fode, pode, 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 pode no barraco Famosinha do instagram, se impressiona com o arsenal Vem trepa no parafal, vai Trepa no parafal, vem Trepa no parafal Vem para com o mandelão Esse dia é o GRCS, sucesso cabuleirada Vai com... Ela quer foder no barraco Onde barulho de oitão É só cabuleirada Cabeça na mão, ela fode no barraco Ela trepa no barraco Ela fode no barraco Fode, fode no barraco Com cabeça na mão, a gente fode no barraco Fode no barraco, a gente fode no barraco Fode, pode, 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 pode no barraco Famosinha do instagram, se impressiona com o arsenal Vem trepa no parafal, vai Trepa no parafal Vem trepa no parafal Na 17 do mal Vem trepa no parafal Na 17 do mal Na 17 do mal Na 17 do mal Na 17 do mal Na 17 do mal